De noventa salva, estou pensando em te ver Estou naquela rua, amor! Vem, vem, vem! Se te vejo, me mandou Quero logo abraçar Nem desejo, nem desejo bonito Quero logo te beijar Se te vejo, me mandou Quero logo abraçar Nem desejo, nem desejo bonito Quero logo te beijar Você se voa, você se quer Eu ouviu chorar Quebra, 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 quebra O que eu quero, o que eu quero O que eu quero é dançar Em você eu quero dar Por saudade Prezando meu coração Levando o louco Alucinado Me apaixonando Por você É pena que esse amor É pena, amor É pena que esse amor Mostra a luz, você pede o fogo Me fecha louco Com o teu prazer Me fecha, me fecha, me fecha na boca Me fecha louco Eu amo você Me fecha, me fecha, me fecha na boca Me fecha louco Com o teu prazer O teu prazer O teu prazer Você o teu prazer O teu prazer Eu vou isso Me fecha Obrigado.